Quer viajar com sua família com total conforto e segurança? Numa empresa que tem credibilidade no mercado? É claro que você tem que vir pra cá, Actu Viagens. Tô aqui com o Paulo, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Paulo vai falar pra gente mais um pouquinho. São muitas empresas, né? Tanto no transporte rodoviário, quanto também no transporte aéreo. Fala algumas das empresas aí que fazem o transporte rodoviário. A gente agora trabalha com 42 empresas rodoviárias e 10 aéreas. Estamos trabalhando com Itapemirim, São Geraldo, Montijo, Cometa, Salutares. E cada vez ampliando mais o amplo das passagens aéreas rodoviárias. Eu, Catu, Uru, Tioga Branca, todas as empresas estão aqui. Todas as empresas estamos aqui trabalhando com 42 empresas rodoviárias e 10 aéreas. E tem facilidade também pra quem quiser viajar? Temos. Na hora de comprar suas passagens no transporte rodoviário, tem como parcelar? Tem facilidade? Tem, sim. Na compra do rodoviário conseguimos parcelar até 3 vezes sem juros. No aéreo até 6 sem juros, né? Até 6 vezes sem juros? Sem juros, isso. E me fala uma coisa, tem promoção especial pro nosso telespectador? Temos, hoje temos. Fala uma promoção especial, então, aí. Temos uma promoção da Salutares pra conquista a partir de R$99,00, viu? Olha só, e tem uma outra promoção muito especial também, que é da Últio. Você vai viajar pela Últio, né? Que transporta aí pra todo o Brasil com muita segurança e credibilidade. De São Bernardo do Campo, a BH, por apenas a partir de R$49,00. Ah, é bom demais, né? E parcelado até em 3 vezes sem juros em qualquer cartão. Vamos passar o endereço e o telefone? Vamos. Avenida Piraporinha, número 1494. E o telefone? É o 4066-7406. E tem o endereço da Loja 2, que é a Avenida Pedro Rodrigues, beija, número 48, na Vila Joaniza, São Paulo. O telefone para maiores informações é o 5621-4806. Pensou em viajar? Pensou aqui, tu? Viagens? Vamos chamar? Vamos. Vem pra cá. Tchau.